A seguir, Jornal das Seis. Boa noite, fique conosco, começa agora mais uma edição do Jornal das Seis. Em sessão extraordinária, nesta quinta-feira, vereadores aprovaram reforma no quadro dos CCs. O presidente do Legislativo, Marildo Kronbauer, do PDT, salienta todos os projetos que foram aprovados nesta sessão. Na minha visão, como acompanhante da sessão, como presidente da casa, onde não exerço o voto, a não ser que seja empate entre os colegas vereadores, para mim, desempatar favoravelmente ou contrariamente. Dizer que é muito importante esses projetos que foram aprovados hoje, citando de relevância o projeto que estava aqui desde novembro do ano passado, o projeto que reavalhasse a questão dos 11.28, que não tinha sido contemplado os inativos da Previgir, onde eles entraram com uma ação judicial, requerendo esse aumento, que é de direito, que a lei federal, a Carta Magna, diz que todos têm o mesmo direito em receber os seus vencimentos com o aumento do NPC. Demos um fim nessa novela, terminamos com as especulações, com as coisas que vinham até a denigrir a imagem do Legislativo, onde alguns meios de comunicação falavam que os vereadores estavam recebendo também esse valor. Isso sempre foi dito por esse presidente, que é uma grande inverdade, como se foi provado hoje aqui. E dizer que também um projeto muito importante, que foi aprovado hoje, foi o NPC dos professores municipais, onde tem que avaliar muito bem a educação no município de Ugi, que os nossos gestores, ex-prefeito Balin, prefeito Valdireque, sempre contribuíram com a educação, dando piso nacional, que isso é muito poucos municípios do estado do Rio Grande do Sul que contemplam esses professores, e não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil. Também tivemos essa aprovação do projeto, onde direciona os quadros comissionados do Poder Executivo, do DEMEI, do DEMASE e da DEMEI Geração, onde foi revogada a lei de 2016, onde tinha uma outra nomenclatura nos cargos, como se tem uma nova administração, por mais que seja do mesmo partido, mas o prefeito tem que ter outra linha, outra gestão, outros pensamentos, e foi melhor assim, porque nós revogamos a lei anterior, onde nós tínhamos um quadro mais avançado, de mais cargos em comissão, e hoje se diminuiu em torno de 30 cargos ou mais, eu não tenho bem os cálculos, referente à administração anterior. Mas esses cargos criados na administração anterior, que fique bem claro, Luana, aos ouvintes da TVIG, que não eram cargos criados, mas nem todos têm que ser ocupados. Esses cargos criados nessa nova legislatura do prefeito Valdirec, que são num total, me parece, de 131, esses cargos não vão ser todos ocupados de imediato. As entrevistas que o prefeito Valdirec disse nos rádios, nos meios de comunicação, que ele quer iniciar com 50 ou 60 cargos, no máximo, no começo da administração, para ver como se comporta a demanda, e também para que ele tenha uma economia razoável já no começo desse mandato dele. Na última sessão plenária, antes do recesso, os vereadores de juiz se reuniram na manhã de ontem para votar seis projetos de origem executiva. A sessão extraordinária teve na pauta projetos polêmicos e que geraram grande contrariedade entre vereadores da situação e oposição. Uma das propostas é a revogação dos artigos da Lei do Reajuste do Funcionalismo Público, no ano passado. Na lei, foram excluídos os aposentados pensionistas CCs e FGs do Poder Executivo, que não receberam a reposição de 11,28%, dada ao quadro de funcionários concursados da Prefeitura e autarquias. Assim como havia ocorrido nas duas sessões nas quais o projeto esteve em pauta, alguns vereadores se posicionaram contra a proposta. Um deles foi o vereador César Busnello, que votou contra o projeto e afirmou não ser contrário ao reajuste aos inativos e pensionistas, mas sim à forma como a Prefeitura lidou com a questão. E dizer que hoje, aqui nesta casa, no Legislativo, nós tivemos um... entre os projetos que foram colocados em pauta, está o que dispõe sobre cargos em comissão aqui no nosso município de Juízo. Ou seja, é um projeto extremamente importante, onde vai traçar a linha de atuação do Executivo para os próximos quatro anos. Ou seja, vai ser contratado, serão contratados, trabalhadores, chamados CCs, cargos de confiança, por este governo, que foi o vencedor do pleito eleitoral passado. Então, esse governo, retomando um pouquinho, esse governo alardeava os quatro cantos que ia fazer um enxugamento nos cargos em comissão, que iria diminuir os cargos em comissão, que antes era 150, 160 do governo passado. E agora, surpreendentemente, ou lamentavelmente, esse governo traz para o Legislativo uma proposta, um projeto que foi aprovado nesta Casa hoje, por nove votos favoráveis da bancada governista e quatro contrários, que foi o meu, juntamente com o do Jefro da La Rosa, do Andrei Cossetim e do Noronha, do Beto Noronha, onde nós entendemos que esse projeto apresenta inúmeras falhas, inúmeros problemas, inclusive, de legalidade. Primeiro, não veio ao Legislativo o impacto financeiro que vai gerar os cofres públicos deste número elevado de cargos de confiança. Não veio o impacto financeiro, nós queremos saber. Isso, o povo de Juiz, a comunidade de Juiz, o cidadão, você, telespectadora, quer saber quanto você, o seu dinheiro que você contribui vai para cargos de confiança. O vereador César Busnello enfatiza ainda o impacto nas contas do município. Financeiro, a meu ver, por um cálculo superficial que eu fiz, vai a mais de seis milhões. Ah, mas isso não é um valor real porque não veio do Executivo uma peça importante para nós ter clareza, transparência de votar, que é o impacto financeiro. Então, um governo que se intitula, que quer clareza nos atos administrativos, que quer transparência nos atos administrativos, mandar para o Legislativo um projeto com falhas primárias, falhas primárias, que é a questão do impacto financeiro, é lamentável. E não só isso. Por exemplo, tem alguns cargos de confiança tratados no projeto que eles não são típicos de assessoria, chefia e direção, que são os requisitos mínimos para esse tipo de cargos em comissão. Eu tenho certeza, Luana, que vai ser o impacto financeiro, já no primeiro mês de janeiro, eu gostaria que os vereadores que se opuseram a esse projeto, que fizessem um pedido de informação e comparassem com o ano anterior, o mês de janeiro anterior, para ver qual é que é o impacto financeiro que vai dar positivo ou negativo. Eu tenho certeza, na minha visão, que nessas contratações que virão, que o prefeito Waldireck salientou de 50 a 60 cargos no máximo no começo de janeiro, tu comparando com o exercício anterior, claro que era um mandato que vinha seguidamente, não era uma nova legislatura, o prefeito Balin começou o ano de janeiro do ano passado mais ou menos com 120 cargos. Então, de 120 para 60, já vai dar um impacto positivo aos cofres públicos do município de Gi. Outro ponto levantado pelo vereador é a exigência de grau de instrução para cargos estratégicos, como diretores e chefes de equipes das secretarias. Então, assim, foi levantado algumas questões, há vícios de incondicionalidade, por exemplo, respeitando a restrição na idade, restringindo a idade de inúmeras funções nas unidades administrativas. E outro exemplo gritante, lamentável, é que, por exemplo, chefia de equipe tem 69 cargos de chefia de equipe, onde as atribuições são as mesmas para todos os 69, num anexo único, anexo 8, toda a descrição das atribuições desse chefe de equipe é a mesma para os 69, tipo um pacote, e os vencimentos, os subsídios desses chefes de equipe são distintos, um é CC8, outro é CC9, outro é CC11, com vencimentos distintos. Isso pode gerar, logo ali na frente, uma ação judicial desses servidores em cargos de confiança, pedindo a equiparação salarial. Então, são alguns problemas que nós levantamos nesse projeto vindo do Executivo, a toque de caixa, numa sessão extraordinária, nós recebemos ele na segunda-feira, um projeto substitutivo, e quarta-feira, hoje, quinta-feira, já coloca em mesmo um projeto de complexidade, de alta complexidade, que vai definir o rumo do município da gestão pública nos próximos quatro anos. Isso não é aceitável. Isso, aliás, é um desrespeito para nós vereadores, para o cidadão contribuinte. O que nós queremos é tempo, e aqui nós não temos dizendo, ou falando, caro telespectador, que o cargo de confiança não é necessário. O cargo de confiança, sim, é necessário, se ele tem qualidade, se ele tem qualificação, se ele está apto para auxiliar a administração. Agora, pasmem os senhores, pasmem os senhores, que sequer tem o grau de escolaridade aqui. Vários cargos em comissão, inúmeros, se não a maioria, pecam porque não tem exigência de grau de escolaridade. Então, como é que nós queremos qualificar a gestão pública? Como é que nós queremos melhorar a prestação de serviço à comunidade? Se nós, sequer num projeto que vai direcionar a administração nos próximos quatro anos, não tem sequer a exigência do nível de escolaridade para determinados setores da administração, unidades da administração. Afinal de contas, o cara, desculpe aqui, o cidadão que vai assumir a chefia, ele vai ser chefe de uma equipe. Ele tem que ter o mínimo de discernimento, de conhecimento, de capacidade. E aqui, sequer isso está nesse projeto. Restrição quanto à idade, não há exigência de escolaridade na grande maioria. Então, são vícios, assim, disparidade de pagamento de vencimentos para pessoas que fazem a mesma atividade, chefe de equipe. São alguns vícios e a falta gritante, lamentável, do impacto financeiro. O poder público, o prefeito, tem que dizer para a comunidade de Juiz quanto que ele gasta em cargo de confiança. Ou não fizeram esse cálculo. Portanto, isso veio à tribuna, veio à votação, e a base governista, como sempre, patrola aqui na Câmara, porque são a grande maioria, e agora, de forma consciente, 24 vereadores da oposição votaram o contrário, por falta de clareza, por falta de transparência, não se sentiam tranquilos para votar um projeto dessa envergadura, por falta de informações importantíssimas, necessárias para cada um conceder seu voto. Nesse calor, na hora de levar as crianças para a praia e piscina, é preciso ficar atento. Apenas a partir de seis meses, é permitido o uso de filtro solar, e eles só podem ser usados quando forem feitos para crianças. O Zé adora uma piscina, mas antes de ir para o sol, além do protetor, ele usa boné e óculos escuros. A mãe faz tudo para protegê-lo. Ele sempre fica na sombra, com o guarda-sol, não deixa ele muito exposto, não. Ela lembra que, quando o Caio era bebê, encontrar o protetor solar adequado era um desafio. Quando eu fui comprar, eu tive dificuldade, eu tive que ler rótulo por rótulo, aquelas letrinhas bem miúdas, eu tive que perguntar para o vendedor, olha, se pode, porque mesmo escrito kids, tem uns que são kids a partir de dois anos, e tem uns que são kids a partir de seis meses. Então, você tem que procurar mesmo, antes de comprar. Os danos que o sol causa à pele não são segredos para ninguém. O uso do protetor solar deve ser um hábito. E para exposições mais longas, os dermatologistas aconselham os filtros de no mínimo fator 30. E no caso dos bebês, a proteção é ainda mais importante. A pele é mais sensível, o sistema imunológico da pele da criança ainda não está formado, então essa pele demanda alguns cuidados específicos. Os riscos são inúmeros, né? Queimadura de pele, e essas queimaduras podem se tornar graves, com indicação de internação, desidratação, insolação. O uso do filtro solar só pode ser feito a partir dos seis meses de idade. Mas mesmo assim, os bebês não devem ficar diretamente expostos ao sol. E eles precisam de reforço na proteção. Hoje existem outras formas de proteção, né? A gente chama de proteção mecânica. Que são essas malhas de proteção ultravioleta, que são chapéuzinhos, luvas, blusas, com o poder de proteger dos raios ultravioletas do sol. A partir de dois anos, a criança já pode usar os protetores para adulto. De preferência, aqueles em creme. E é importante lembrar que o produto deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição e tem que ser reaplicado. Tem que ser aplicado em quantidade adequada e tem que ser reaplicado a cada duas horas, ou após sudoreza intensa, ou após imersão em água. Obras em escolas estaduais é um dos focos de trabalho da Secretaria de Obras, Cenamento e Habitação do Rio Grande do Sul. No caso de Juiz, o secretário Gerson Burma explicou que está em processo adiantado o projeto para a cobertura da quadra esportiva da escola Ijuizinho e para construir um ginásio de esportes na escola Luiz Fogliato. O objetivo é efetivar essas construções ainda este ano. Também existe o projeto para edificar um ginásio de esportes na escola técnica estadual 25 de julho de Ijuí. Porém, nesse caso, o trabalho deve demorar um pouco mais. E o Banco do Brasil, Bredesco e Caixa, decidem reduzir os juros do crédito rotativo. O anúncio veio depois que o Comitê de Política Monetária baixou para 13% ao ano a taxa Selic. Para especialistas, a redução continuar pode facilitar o crédito para as famílias e injetar mais dinheiro no comércio e na indústria. A Selic é uma referência para todas as outras taxas de juros no Brasil. Com ela mais baixa, os bancos podem diminuir os juros também para o consumidor. Pode ficar mais barato comprar parcelado no cartão, fazer um empréstimo ou financiar bens. Em tese, mais crédito disponível para as famílias significa mais dinheiro circulando no comércio e na indústria. Assim, os investidores são estimulados a deixar a rentabilidade do mercado financeiro e investir na economia real, produzindo empregos e movimentando a economia. Para quem aplica dinheiro, significa que ele vai ganhar menos para aplicar num fundo de renda fixa, no tesouro, direto, na poupança, vão ganhar menos. Mas isso é salutar para a economia, porque é preferível que se ganhe menos nos investimentos e se pague menos nos empréstimos bancários. A redução da taxa básica de juros por si só não garante melhora imediata na economia, mas a continuidade da política pode ser favorável. Até o fim do ano, especialistas acreditam que a Selic deva chegar a 9%. A recomendação dos especialistas é esperar mais alguns meses para financiar compras mais caras, como um imóvel, por exemplo. Uma taxa Selic menor deve pressionar também a redução de juros do setor imobiliário. Um apartamento que custa R$ 500 mil, financiado em 30 anos, por exemplo, com as atuais taxas de juros, deve ter uma parcela de quase R$ 5 mil por mês. Se os juros baixarem 1%, essa parcela deve ficar R$ 360,00 menor. Em 30 anos, a economia pode chegar a mais de R$ 130 mil. Para o setor do comércio, a resolução do Banco Central foi acertada. No entanto, enquanto o desemprego estiver alto, a crise nas vendas deve continuar. Essa questão dos juros tem um efeito de longo prazo, seis meses mais ou menos. No curto prazo, o cenário ainda vai ser muito próximo do que nós tivemos no final do ano passado, com as famílias cautelosas, com um desemprego muito elevado, um endividamento elevado, que dificulta esse potencial de consumo das famílias. E tem muita gente de férias em casa, sem ter pegado a estrada. Vamos aproveitar o tempinho para começar o ano pondo a mão na massa? Os jardins verticais são uma ótima forma de ter plantas em qualquer espaço. Música 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 A função do pallet é otimizar o transporte de cargas, conseguido através da empilhadeira. Mas, definitivamente, os feitos em madeira estão na moda na hora de decorar a casa ou o jardim. Sim, claro, com certeza. É utilizado mais em apartamentos, né? Por serem espaços menores, serem espaços pequenos. Então, os jardins verticais, tanto com os pallets, quanto com os vasos, é utilizado mais em apartamentos, né? Ou numa sacada, ou até mesmo em alguma parede, pode ser em circulação também. Dos apartamentos são espaços que, geralmente, são só de circulação, então não tem uma função a mais, né? Então, até mesmo por ser um espaço pequeno e sem móveis, é bom utilizar um... É utilizado também materiais que, muitas vezes, as pessoas... Ah, não tem mais uma utilidade, então, ah, vou jogar fora. Mas, não, esse proprietário desse apartamento utilizou a cesta, né? Que estava lá, estava paradinha num canto que ela utilizou para fazer uma horta, né? Até mesmo também um balde, um notch também que tinha e que foi usado para uma planta, né? Eles foram empilhados em vários níveis, sustentando um jardim, onde foram plantados aspargo, maria sem vergonha, begônias e, na cesta, manjericão, salsa, cebolinha. E para dar um ar mais sofisticado ao espaço, uma mesinha de madeira, criada pelo próprio arquiteto, que reutiliza materiais que seriam descartados. Qualquer pessoa pode fazer, até mesmo os pallets se encontram em lojas de materiais de construção, né? Que também é uma das coisas que a maioria das pessoas jogam fora. Então, às vezes, está lá, vai fora, a pessoa pode passar lá, claro, com a autorização do proprietário da loja, pedir, né? E até mesmo com uma lixa, a lixa dá uma pintura, tanto com cor ou com o próprio verniz, para ficar a madeira natural, o rústico da madeira. E daí usar para fazer, tanto com plantas, com flores, como horta também no pallet, né? Jardim elaborado pelo paisagista Gilmar Krug, os pallets foram usados para elevar o jardim e dar mais conforto na hora de manipular a terra. E quando o assunto é decoração, o arquiteto costuma reaproveitar. Eu, quando eu estou andando pela rua, estou andando, estou andando, estou olhando para tudo que é lugares, né? Então, eu encontro alguma madeira, alguma árvore que está tombada, naturalmente tombada, ou se, claro, o proprietário derrubou a árvore, vou lá, vejo que se ele tem alguma finalidade para esse material, para essas madeiras. Se ele não tem nenhuma finalidade, eu peço, no caso, e crio peças. Esse abajur, no caso, não é em madeira, mas também tem o sisal, que não deixa de ser rústico ao mesmo tempo, né? Mas tudo que eu vejo de troncos, de árvores, raízes de árvores que, naturalmente tombadas ou não, eu peço autorização do proprietário e crio a... Decorar sua casa, mas não abre mão de um bom profissional. Adorei. O Gil trabalha, assim, de um lado, assim, que eu gosto muito, porque ele mistura. Muita gente bota fora peças, madeira, que a gente pode reutilizar. Então, isso eu acho muito bom no trabalho dele. Quando ele for fazer um serviço para alguém, vai ficar bonito e mais barato, porque ele vai usar beleza, criatividade, com um bom gosto e um preço mínimo. Gosto disso dele. Para combinar com os paletes que podem ser colocados dentro do apartamento, na sacada, no terraço, o arquiteto utilizou móveis rústicos, que, embora poucos saibam, há diferentes modos de assumir a rusticidade. Não é preciso transformar seu lar urbano numa casa de fazenda. A madeira, sendo o material mais utilizado para o estilo, pode ser aplicada a diferentes móveis e objetos. Tempo e identidade num casamento perfeito. Aqui, Gilmar deu um toque de rusticidade, colocando uma mesa em madeira, um abajur, cadeiras, muitas das peças criadas pelo próprio arquiteto. Sim, claro. Inclusive, eu estou sentado numa cadeira aqui. Tem cadeiras dessas que é feita com a própria madeira do pallet também, né? Então, aí, mais uma utilidade para o pallet. Nós também temos uma mesa aqui com madeira de demolição. Então, é móveis que estão em alta hoje em dia, né? E também são, às vezes, madeiras que estão nos lixos, nos transentulhos por aí, que a pessoa pode pegar e montar um móvel de boa qualidade. A decoração rústica é um estilo que nunca sai de moda, mas que nos últimos tempos tem ganhado ainda mais destaque. É claro que, para dar um toque rudimentar, não basta encher a casa de móveis de madeiras ao estilo mais campestre. Esse estilo de decoração também merece ser pensado em cada detalhe. A decoração também merece ser pensado em cada detalhe. A decoração também merece ser pensado em cada detalhe. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.